Especial Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de vazio, amazador Cheia de viver e não te ver Cinco lá no pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e só qualquer sabor Nosso arco-íris é a ver Na índia cor Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro É traimente, fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Na gente, na gente Clareando a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro É traimente, fica agora Pra sempre, pra sempre Pra sempre Dá um jeito na bagunça Na gente, na gente É 온 tempo na으�na Pra sempre, Killem a alguém Valeu, torne a morro É contrário É réduit, fixing dress